Aquele senhor de gênio violento Um dia pagou caro pelo seu procedimento Tinha três lindas filhinhas, todas de menor idade Morando há pouco tempo no recanto da cidade Tinha um automóvel, do qual muito gostava Não emprestava a ninguém, o seu carro ele adorava Um dia sua filhinha, com um prego enferrujado Listando a pintura, deixou todo estragado O pai enraivecido, com aquilo que passou Bateu na mão da filhinha, até a hora que sangrou A menina soluçando, foi pro quarto a chorar Amanheceu com grandena, e a mão teve que cortar Papazinho, não chore tanto assim Não quero te ver sofrer Quando minha mão crescer de novo, no seu carro nunca mais vou mexer O pai não resistindo, as palavras da filhinha E vendo o que fizera, a inocente coitadinha E naquele desespero, os finos dias seus Morreu cheio de remorso, pedindo perdão a Deus E naquele desespero, pedindo perdão a Deus